Salut! Como vai você? Bom, eu preciso fazer uma reconsideração antes de começar esse vídeo que vai ser basicamente sobre Constantino. Algumas pessoas no vídeo anterior defenderam com veemência a hipótese de que Jesus não tenha existido. Bom, eu não deixei muito claro porque que eu acho que Jesus existiu historicamente. Isso aconteceu porque eu fui interrompido aquela hora lá. Algumas pessoas postaram que a religião cristã tem muita coisa de outras religiões e que eu devia ter falado sobre isso. Sim, eu sei disso, mas a história mostra que isso é pelo menos em sua grande maioria culpa de Constantino que na hora de plantar a religião cristã pegou coisas das outras religiões pra todo mundo se sentir parte daquela religião. E esse é o grande ponto do sucesso do cristianismo. Mas eu vou desenvolver essa ideia ao longo do vídeo. Um dos caras que postou isso, ele cita alguns deuses aqui. Horus, que é o deus egípcio do sol. Mitra, que também é um deus do sol. Hates, que eu não faço a mínima ideia de quem é. Krishna, que é o cara lá azulzinho do Bhagavad Gita. E Dionísio, que é o Baco, que é o deus do vinho. A religião cristã absorveu isso tudo. Mas isso aconteceu principalmente, eu não sei se tudo, mas principalmente com Constantino. Então isso não prova que Jesus não existiu historicamente. O segundo argumento que eu tô lendo aqui, ele é muito forte. Ele diz o seguinte, Eu já ouvi falar de historiadores que falaram que tem gente que viu Jesus. Mas isso não é prova. Eu, hoje, se fosse historiador, eu podia escrever que tem muita gente que diz que encarna um demônio aí. Nem por isso significa que ele encarna. Mas contra essas evidências de que ele não existiu, por que que eu acredito que ele existiu historicamente? Ora, todo mundo sabe que a Bíblia é cheia de contradição. Se você acha que não, você não leu a Bíblia. Ou você tá sendo desonesto intelectualmente. É um fato. Tá cheio de contradição lá. Vou dar um exemplinho. Aí você vem aqui pra Marcos, o cego de Jericó. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a aclamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Aí lá embaixo. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Uma hora foi dois, e outra hora foi um. E é claro que isso é só um exemplo. O que é mais irônico, é que pra mim, se tivesse sido um grupo que tinha criado esse personagem histórico chamado Jesus, provavelmente não haveria contradições. Porque um grupo inteligente, que cria uma história pra controlar um povo, não deixa esse tipo de besteira passar em branco. A não ser que eles tivessem pensado nisso. Vamos deixar contradições pra parecer que foi escrito por várias pessoas, e que uma viu uma coisa e outra viu outra. Não, e aí vai vir o cristão e vai falar que, porque eu admiti que há incoerência, isso é a prova de que eles não teriam se organizado e mentido. Não, cara, é diferente. Porque se eles se fecharam em um grupo pra decidir o que eles iam escrever, eles se reuniram uma vez só, e se espalharam depois. Aí cada um escreveu suas memórias. Então, no caso do cego, ele falou, não, vamos dizer que Jesus curou um cego. Cada um foi pro seu caminho, aí na hora de escrever seu livro, esqueceram e acharam que ia ficar por isso mesmo. Ah, vou colocar aqui que era dois. Bom, então decidiu mudar. Ah, não, vou deixar melhor isso aqui, vou falar que era um não, vou falar que era dois. E por aí vai. Então o fato de haver várias incoerências na Bíblia, na minha opinião, prova que não haveria um grupo muito inteligente. E um grupo que cria uma religião pra dominar um povo, esse grupo é muito inteligente. Agora um grupo que vê um cara e quer espalhar uma palavra, e pra isso resolve mentir, dá pra entender que eles se embananaram e escreveram besteira nas mentiras que eles combinaram de escrever. Outro detalhe importante, se fosse criado Jesus para dominar um povo, não teria porquê as pessoas saírem pregando pra fora, assim como é a religião judia original. Foda-se o resto, é o povo judeu que importa. Então dá pra entender que essa religião tenha sido criada, forjada pra manipular esse povo. Porque ele fala, nós somos os filhos de Deus, nós somos fodas, e é por isso que a gente tem que fazer isso, isso e aquilo outro. Enquanto o cristianismo foi espalhando. Então eu acho, e é só uma hipótese, eu repito, pode ser que essa hipótese seja verdadeira, mas eu acho que Jesus histórico existiu. Agora, isso não torna menos absurdo as pessoas acreditarem que uma pessoa que só porque existiu e fez coisas boas, ela é Deus. Isso é um absurdo completo. O Mahatma Gandhi existiu, tem vídeo dele aí. Ninguém fala que ele é Deus, então porra, é isso que é a questão. Agora vamos lá, vamos pra história de Constantino, espilantra. Vamos lá. Diocleciano. Diocleciano. Ele ficou doente e abdicou. Junto com ele, saiu Maximiano. O que aconteceu? Você lembra daquela disposição em quatro partes? Era assim, Diocleciano era protegido de Júpiter, Maximiano era protegido de Hércules, e eles eram como presidente e vice-presidente. Galério e Constâncio. Quando Diocleciano abdicou, Maximiano saiu fora com ele e subiu Galério e Constâncio. Então a tetrarquia deixou de ser tetrarquia. Então Roma ficou dividida entre Oriente e Ocidente. E aí que entra o bagulho doido, mano. Constâncio teve um filho chamado Constantino. Escuta o nome desse cara, que esse cara é foda. Constantino cresceu. E o pai dele morreu em batalha. E Maximiano, que tinha saído pra acompanhar Diocleciano, apoiou Constantino pra que ele fosse tomar o lugar do pai. Pra que não houvesse nenhuma oposição de Galério. Quando Maximiano quis ter um pedaço do poder, o que que Constantino fez? Passou a faca. Matou o cara sem dó. Isso porque essa aliança que eles fizeram continha também o casamento dele com a filha de Maximiano. Então Maximiano era cunhado de Constantino. E ele não teve dó não. Ele passou a faca, destruiu, detonou. E aí, outro filho de Maximiano também queria o poder. O que que Constantino fez? Passou a faca também. Porque se ele pudesse, ele matava mil, que ele é cabra-homem. Então Constantino ficou lá, imperador do Ocidente. Cabuloso. Só que como o poder dele era um pouco duvidoso, ele não tinha muita legitimidade, porque era golpe atrás de golpe, existia uma preocupação muito grande com a religião. Quer ver? Como ele foi ajudado por Maximiano a subir ao poder, ele era protegido de Hércules. Assim como Maximiano. Quando ele matou Maximiano, ele falou, não, esse negócio de Hércules está por fora. E ele viu uma deidade, a Pica, que era cabulosa, porque existiam várias religiões diferentes que cultivavam o Sol. Só que eram deuses diferentes, não eram os mesmos deuses. Só que ele colocou tudo em um pacote só e chamou de Deus Sol e Invicto. Ó, que beleza. Existia o Mitra, que era um deus persa. Existia Horus, que era um deus egípcio. E existia Apolo, que era um deus grego. Então se você tivesse qualquer uma dessas vertentes, ele era seu deus. Olha que beleza, cara. Ele era um gênio, bicho. Não é greguinho, não vê isso. Aí tem gente que diz que ele era ignorante, que ele não sabia nada. Pô, se ele não sabia nada, tinha uns assessores lá no escritório dele que sabiam pra caralho. Porque é um jogado inteligente, mano. E olha que interessante, esse título é uma analogia, uma trilogia. Deus Sol Invictus é uma analogia a um título imperial. Pio Félix Invictus. E olha que interessante, ele inventou uma dinastia. Tipo, ele vinha de famílias que vinham de famílias, que vinham de famílias que teriam dado início ao culto do Deus Sol. E olha que mais legal de tudo. Ele falava assim, ó. A multidão vai ignorar esse fato. Mas aqueles que me amam o compreenderão. Cara, isso não é genial? Então ele é genial. Ele é absolutamente genial. Ele sempre juntou as religiões, todas as possíveis, e disse que eu sou todas as religiões. Então a questão de religiosidade, ninguém ia se sentir ofendido. Foi então que ele percebeu que existiu o tal do cristianismo. Que o pai dele já tinha esquecido completamente de perseguir. Já tinha... Deixa essa porra pra lá, não persegue esse caralho, não. Ah, porque Constâncio era um cristão. Não necessariamente. Ele podia simplesmente ter falado, pô, por que eu vou ficar matando gente? Eu vou matar gente não, velho. Isso é mó palha, nada a ver. E Constantino também fez reformas religiosas e militares e várias outras coisas. E dentre elas foi não perseguir os cristãos. Édito de Milão. Não vai perseguir mais cristão porra nenhuma. Por quê? Ele queria apoio popular, legitimidade pra governar. Era isso que ele queria. E olha só, quando ele começou a ver a religião cristã, ele percebeu que o Deus cristão não era o Deus Sol, mas ele era Deus de tudo, mano. De tudo. Ele percebeu que ele podia se tornar cristão e cedeu o Sol, cedeu as águas, cedeu os vinhos, cedeu os caralhos, cedeu os tudo, mano. Se você tivesse qualquer religião, ele podia dizer a minha religião incorpora a sua. Então, a jogada de adotar o cristianismo é a coisa mais genial da história, da articulação política. E aí que vem a grande sacada mágica. Existe um cristão só. Pessoas que achavam que Deus tinha encarnado na Terra e Jesus. Ele juntou os mais influentes. Você já ouviu falar de arianismo, de sabelianismo? Provavelmente não. Porque são outras facções do cristianismo. Só que Constantino reuniu alguns cristãos poderosos e falou essas são as regras do cristianismo. Quer ver uma regra? Santíssima Trindade. É! Santíssima Trindade. Deus Sol Invicto. Santíssima Trindade. Por que você acha que isso foi decidido como uma verdade absoluta? E vários outros dogmas, incluindo a celebração da Páscoa. Você sabia que a celebração da Páscoa é no dia de um feriado pagão? Pois é! Os dogmas da igreja foram decididos nessas reuniões. Uma delas, que é muito importante, em 325, é o concílio de Niceia. Todo mundo que falasse outra coisa sobre o cristianismo estava errado. O que estava certo era o que eles estavam dizendo. Por quê? Porque era a maneira mais ampla de você alcançar todas as outras religiões. E aí que vem os fatos da vida de Jesus que podem ter sido simplesmente fraudados com o objetivo de fazer os outros religiosos Ah, eu acredito no Deus Sol, mas na verdade o Deus Sol encarnou na Terra como Jesus. Hum, entendi. Essa jogada de Constantino é clara. Se você é cristão, abra o livro que você quiser, que você vai ver todos os dogmas no qual você acredita, tipo, a Virgindade de Maria, a Santíssima Trindade, a Páscoa, e tudo isso foi forjado. No sentido de como se forja uma espada. Foi colocado em cima da bigorna e simplesmente, ó, desenharam do jeito que eles quiseram. Com o objetivo de convencer todas as pessoas de que a religiosidade de Constantino era a religiosidade de todos, seja a crença que você tiver. Encare os fatos. A sua religião é a maior farsa da humanidade. Como o Império Romano caiu e a Igreja Católica sobreviveu, se espalhando pela Europa, a Igreja foi como se fosse um filho de Roma que se espalhou através dos líderes religiosos. Cara, eu espero que você tenha pelo menos um pouco assim de dúvida da sua religião. Você pelo menos levante a hipótese de que sua religião pode ser falsa. Desculpa, mas paz pra todos.